Aniversário de Gabriela, 52 anos de idade. Aniversário de Gabriela, 52 anos. De pura semvergüenza. Lá está Tereza, aqui está a velha. Aqui estamos com o filho, o querido. O filho, agora. O filho. Sí, o Rafael. Sí, o Rafael que se vai ao Perú. A ver, a ver. A ver. Não paga nada. A abuela. Não, como me chamo. A abuelita. A abuela, o perigo é a bolsa. Ele aqui. E a clara está toda. O filho está aqui com o que é uma maravilha. É, é o melhor preço. Hein, filho? Olha para cá, cara. Não, não. Não, não. A Gabriela se goza e ela come o prato. Ela já bebeu essa sopa de feijão. A Gabriela se vai andar por lá. Sim, sim, estamos muito longe. Sim? Estamos perto da casa. Como quem baixa um pouco a... A copina. 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 Que honra e não foi Windu. Tchau.